A CIDADE NO BRASIL 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 E nem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL uma dessas figuras que ele citou, para a gente poder saber qual que é a maior. Então, o primeiro cálculo que nós fazemos é a razão entre a área do quadrado azul e do quadrado verde. O quadrado azul tem um lado de 3 e o quadrado verde tem um lado de 5. A área do nosso quadrado azul vai ser, então, 3 vezes 3, 9. E a área do quadrado verde tem um lado de 5, 5 vezes 5, 25. Então, essa razão entre a área do quadrado azul e do quadrado verde, 9 para 25, 9 e 25 avos. Depois, eu tenho que calcular a razão entre o retângulo vermelho e a área do quadrado amarelo. O retângulo vermelho tem um lado de 1 e 2. 1 vezes 2, portanto, 2. Já o nosso quadrado amarelo tem um lado de 2. A área vai ser, então, 2 vezes 2. Eu vou chegar aqui em 2 quartos, que eu vou simplificar, dividir em cima e embaixo por 2. Portanto, 1 meio, razão de 1 para 2. Qual que é maior aqui? Então, eu tenho que dividir esses números. Se eu dividir 9 por 25, eu obtenho 0,36. E se eu dividir 1 por 2, eu obtenho 0,5. Então, a razão entre a área do retângulo vermelho e do quadrado amarelo é maior. É maior porque 0,5, 1 meio, é maior do que 0,36. 9 e 25 avos. 9 dividido por 25. Tranquilo aqui, turma? Sim. Sim. Podemos avançar? Sim. Então, vamos lá. Para o item E. Ele diz aqui, a área do quadrado amarelo corresponde a qual porcentagem da área do retângulo ABCD? Então, tem que fazer o cálculo pegando a área do quadrado amarelo. Está aqui o nosso quadrado amarelo. Tem lado 2 e lado 2. Portanto, se é 2 por 2, ele tem uma área de 4. 2. E o retângulo ABCD? Nós vamos pegar este lado. Nós vemos que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De comprimento. E ele tem aqui uma altura, um outro lado de 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, a área desse retângulo completo aqui, lado vezes lado, nós vamos fazer 8 vezes 5. Portanto, pessoal, 40. Então, vejam que para que nós saibamos qual que vai ser aí a nossa porcentagem com relação às áreas, nós podemos fazer uma razão aqui. Como que nós fazemos essa razão? Vamos fazer a razão entre as áreas. Vamos fazer a razão entre a área do quadrado, que é 4, com relação à área do retângulo, que é 40. Então, nesta razão, a área do quadrado, 4, dividido pela área do retângulo, 40, nós chegamos, simplificando, 4 em cima e 40 embaixo, divide por 4 em cima e embaixo, 4 dividido por 4 dá 1, 40 dividido por 4 dá 10, chegamos aqui em um décimo. 1 para 10, que equivale a 0,1, dividido por 1 por 10. Veja, se a razão entre essas áreas é de 1 para 10, é a mesma coisa que falar que é de 10 para 100. Ou seja, essa relação é de 10%. O nosso quadrado possui 10% da área do retângulo. Tudo bem, gente? Sim. Tranquilo aqui? Sim. Posso ir adiante? Pode. Aqui no exercício 5, ele diz Em uma festa estão presentes 12 meninas E 18 meninos Qual a razão entre o número de meninas e de meninos presentes na festa? Então você faz o número de meninas 12 O número de meninos 18 12 para 18 Eu posso simplificar essa fração Dividindo em cima e embaixo por 6 12 dividido por 6, 2 E 18 dividido por 6, 3 Significa que eu tenho 2 meninas para cada 3 meninos presentes na festa No item B Se chegarem as outras 3 meninas convidadas Qual será a razão entre o número de meninos e de meninas? Então nós temos aí 18 meninos Então na razão vai ser 18 Aqui em cima, o número de meninos E de meninas passou de 12 para 15 Vai ficar 18 sobre 15 Eu posso simplificar isso aqui Dividindo em cima e embaixo Por quanto? Então por 3 18 dividido por 3 Vai dar 6 E 15 dividido por 3 Vai dar 5 Cheguei na fração irredutível 6 quintos Essa é a razão Eu terei então 6 meninas Para cada 5 meninos Essa é a informação que Essa razão fornece para nós Tranquilo galera? Tudo bem até aqui? Sim No exercício 6 Diz aqui A Mariana acertou 12 nas 15 questões de uma prova Qual a razão entre o número de questões corretas E o número total de questões? Bom, ela acertou 12 Então eu tenho 12 corretas Num total de 15 12 sobre 15 Simplificando Podemos dividir em cima e embaixo por 3 12 dividido por 3 dá 4 E 15 dividido por 3 dá 5 Razão então? 4 quintos Mariana acertou 4 questões a cada 5 Que ela respondia Qual a porcentagem de questões da prova Que Mariana errou? Bom, vejam Se a prova tinha 15 questões E ela acertou 12 Ela errou 3 questões Então ela errou 3 questões das 15 Que ela tinha Dividindo em cima e embaixo 3 dividido por 1 dá 1 15 dividido por 3 3 dividido por 3 dá 1 15 dividido por 3 dá 5 E portanto 1 quinto 1 quinto Corresponde a 0,2 Basta dividir 1 por 2 0,2 vezes 100 Corresponde a 20% Então ela errou 20% das questões da prova Beleza, galera? Beleza Posso ir adiante? Eu estou anotando Pode ir Pode ir Vamos lá para o exercício 7 No exercício 7 ele diz o seguinte O campeonato brasileiro de futebol Disputado por 20 equipes Em 2 turnos Cada equipe enfrenta duas vezes Ou seja Em um campeonato brasileiro Um time marcou 73 pontos Teve 50 gols a favor Vale 3 pontos Qual o número máximo de pontos Que um time pode fazer nesse campeonato? Aí é fácil, né? Você vê que cada time pode fazer 38 partidas Se ele ganhar os 38 jogos Ele ganha 3 pontos a cada jogo 38 vezes 3 114 pontos É o máximo que ele pode fazer, né? No item B Qual a razão entre o número de pontos feitos pelo time E o número máximo possível de pontos? Esse time, então Esse time, então Ele fez um... Ele fez um... Ele fez um... E a quantidade máxima é de 73 sobre 114 Veja, então Que esse time O que significa essa razão, né? Quer dizer que ele fez 73 pontos Dos 114 pontos possíveis No item C Qual a razão entre o número de pontos feitos pelo time E o máximo de pontos? E quer que você escreva na forma decimal Então você vai dividir 73 por 114 A forma decimal vai aparecer O resultado, né? 0,64 Você vai arredondar, né? Aí ele diz O número decimal que você encontrou Indica que o time obteve qual porcentagem No número máximo de pontos 0,64 É uma porcentagem de 64% Basta você multiplicar por 100, né? 0,64 Corresponde a 64% No item D Ele diz que o artilheiro do time do campeonato Marcou 18 gols Qual foi a porcentagem dos gols Do time marcado por ele? Voltando lá no texto Teve, então, esse time Uma marcação de 50 gols Total que ele fez, né? O artilheiro falou que marcou 18 A razão, então Entre o número de gols marcado pelo artilheiro E o total do time Basta você dividir 18 Por 50 Simplificando, né? Dividindo em cima e embaixo por 2 18 dividido por 2 Vai dar 9 50 dividido por 2 Vai dar 25 Portanto 9 25 avos Dividindo 9 por 25 Chegamos em 0,36 Que corresponde a 36% Então, nosso artilheiro Marcou 36% Dos gols do time Tranquilo aqui, galera? Sim Podemos avançar? Sim Sim Então, aqui no exercício 8 Ele fala que tem um retângulo, né? De dimensões AB Sabe-se que o perímetro é de 70 centímetros A razão entre a largura e o comprimento é 2 terços Qual a soma do comprimento com a largura do retângulo? Então, vamos pensar o seguinte Se o perímetro é de 70 O perímetro é a soma de todos os lados dele, né? Então, posso escrever aqui Que o lado A Que aparece duas vezes Duas vezes A Mais O lado B Duas vezes B Isso é o perímetro Vai ser igual a quanto? 70 centímetros Está aqui a minha primeira informação Que foi dada A razão entre a largura e o comprimento É de 2 terços Então, a razão entre a largura e o comprimento O comprimento é A Está aqui o comprimento Então, A E a razão Pela largura que vale B Então, A sobre B Isso aqui Ele disse que vale 2 terços Então, 2 terços Ele pergunta Qual a soma do comprimento Com o comprimento com a largura Ou seja, quanto vale O que nós temos que descobrir aqui A Mais B Como que eu faço para resolver isso, né? Bom, eu posso aproveitar essa informação aqui Se a razão de A para B É de 2 para 3 O que eu posso fazer aqui? Eu posso rearranjar Essa expressão Fazendo Razões Clicar em cruz E dizer que 3 vezes A É igual A 2 vezes B E daqui eu posso isolar O nosso B Passando 2 dividindo Para o outro lado B Vai ser igual A 3 vezes o A Sobre 2 Veja que 3 meios É 1,5 Então, posso dizer que B Vale 1,5 Descobri quanto vale B Substituo aqui Nessa outra expressão Então, eu vou ter que 2 A Mais 2 vezes o B Que eu já achei que vale 1,5 Então, 2 vezes 1,5 Vai ser igual A 70 Então, 2 vezes A Mais 2 vezes 1,5 Dá 3 É igual A 70 Se eu passar, então O 3 para o lado de lá Fazendo aqui Uma subtração Eu vou ter 2 A Vai ser igual A 70 Menos 3 2 vezes o A Vai ser igual A 67 E o A Finalmente Vai ser igual A 67 Dividido por 2 Então, vai ter Espacinho aqui Será que dá para escrever Acho que dá 33,5 30 Apertadinho Ah, só quero invertir aqui, pessoal Pera de só arrumar aqui Que eu inverti A minha expressão Aqui Não vai Desce no Eu coloquei a fração aqui Ao contrário E não ia dar nunca O número inteiro aqui Não ia dar o número quebrado É ruim Não quero perder a parte lá de cima Só para mostrar Onde é que eu inverti Apaga, 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 apaga Aqui, aqui, aqui Agora sim Então, está aqui Nessa inversão 3 vezes A É igual a 2 vezes B Então, 3A é igual a 2B É essa inversão Essa inversão aqui 2A é igual a 2B Eu vou isolar o B Então, vai ficar 3 Então, a razão Que ele falou aqui De 2 terços É do comprimento Pela largura Então, se o comprimento for A A largura é B Então, A sobre B 2 terços 3A Multiplicação em cruz aqui É igual a 2 vezes B Então, vamos isolar aqui O nosso A Que eu tinha colocado no B Vai ser igual a 2B Sobre 3 Porque aí eu passei o 3 dividindo aqui Bom 2 terços de B O que eu posso fazer então? Eu posso Fazer a divisão aqui De 2 por 3 Ou eu posso substituir direto Aqui no valor do A Eu posso colocar esse A No lugar do B Então, vai ficar 2A Mais Substituindo aqui Esse A Vai avaliar aqui 2B sobre 3 Eu escrevo aqui Desculpa Então, 2A Vou fazer aqui De apagado A unha caneta hoje Terrível 70 E nós vimos que a razão A Sobre B É igual A 2 terços Aí multiplicamos aqui em cruz Fizemos 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 2 vezes B Ou seja 2 vezes B Na primeira diagonal É igual A 3 vezes A 3 vezes A Vamos isolar esse B Passando 2 dividindo O B O B Vai ser igual A 3A Sobre 2 E aí eu pego esse 3A Sobre 2 Esse B Então é a mesma coisa Que 1,5 3 dividido por 2 1,5 A Substituo esse E chego aqui Então em 2A Mais 2 vezes O B Que vale 1,5 A Vai ser igual A 70 Então 2A Mais 2 vezes 1,5 Dá 3 Então fica 3A Eita Descorregou aqui É igual a 70 2A Mais 3A Vai dar 5A Então vou puxar pra cá 5A Vai ser igual A 70 E aí eu isolo Meu A Fazendo 70 Dividido por 5 Trabalhou-se Aqui E aí Divide lá 70 por 5 Nós chegamos lá Em 140 14 Como eu achei o A Dá pra encontrar o B B igual a 3 Vezes A Dividido por 2 Então aí Eu calculo O valor Do meu B B Descorregando aqui Vai ser igual A 3 Vezes O A 3 Vezes 14 Dividido Por 2 14 Dividido por 2 Vai dar 7 7 Vezes 3 21 Aí 21 Tudo isso em centímetros Aí Finalmente Qual a soma Do comprimento E a largura Do retângulo Então qual é a soma Do A Mais o B Então o A Nós chegamos lá 14 Mais o B 21 A soma Desses dois Então Vai me dar 35 Encontre uma fração Equivalente A dois Terços Em que a soma Do numerador Do retângulo Em centímetros Então Que é uma fração Equivalente A dois Terços Quando você Soma O numerador Com o denominador Seja igual A soma Do comprimento Com a largura Então Essa soma Do comprimento Com a largura É 35 Ele quer Que a gente Encontre Uma fração Equivalente A dois Terços Então Eu posso Escrever Em cima 35 E se é Equivalente A dois Terços Eu vou Multiplicar Aqui por Dois Aqui tem Que ser Dois E embaixo Tem que Aparecer Um valor Três Vezes Maior A fração Equivalente A dois Terços Terços É uma Igualdade E eu Tenho Aqui um Valor Que eu Tenho Que Determinar Um Valor Que é X Então 35 Numa Razão Com Outro Valor X Vai Ser Igual A Essa Razão De Dois Terços O que Que eu Faço Então Multiplico Em cruz Duas Vezes X Dá 2X É Igual A 3 Vezes 35 Nessa Outra Diagonal 3X Vezes 35 105 E esse Então eu vou ter 35 Em cima E embaixo 105 Sobre 2 Para resolver Isso aqui Basta multiplicar 35 Pelo inverso Da fração Que está dividindo Ou seja Faço 35 Vezes 2 Sobre 105 O que Equivale Então 2 Vezes 35 70 E o Denominador Aqui 105 No item C Ele pergunta Quais as dimensões A e B Do retângulo Já determinamos Aqui As dimensões Dimensão A 14 Dimensão B 21 Então aqui 14 E 21 Qual a área Do retângulo Basta fazer 14 Vezes 21 Então Para calcular Fazemos 294 Centímetros Quadrados Deu para acompanhar Aí pessoal Sim Posso apagar Os rabiscos Ou deixa Mais um pouco Pode ir Pode ir Sim Vamos lá Vamos lá Então Exercício 9 Boliche É um jogo Em que se arremessa Uma bola Sobre uma pista Para atingir 10 pinos Dispostos A uma formação De base triangular Buscando derrubar O maior número De pinos A razão Entre o total De vezes Em que o jogador Derruba Todos os pinos E o número De jogadas Determina Seu desempenho Em uma disputa Entre 5 Jogadores Foram obtidos Os seguintes Resultados O jogador 1 Derrubou Todos os pinos 50 vezes Em 85 jogadas Aí ele tem Várias informações De quantos pinos Derrubou O jogador E em quantas jogadas Fez Aí quer saber Qual desses jogadores Apresentou O maior desempenho Então Quem vai apresentar O maior desempenho É quem tiver O maior valor Da razão Entre Quantos pinos Derrubou E quantas jogadas Fez Essa que é a ideia Então Se você Construir Escrever a razão Para todos eles Por exemplo Para o jogador 1 Ele derrubou 50 vezes Em quantos lançamentos Que ele E dos 50 pinos Que ele derrubou Em 85 É isso mesmo 85 Esse valor Desta razão Basta dividir Então 50 por 85 Então 50 por 85 0,58 E você faz Essa mesma conta Para todos eles Até o jogador 5 Nós vamos então Ver que o jogador 4 Vai obter O maior índice Porque ele Acertou 30 Derrubou 30 pinos Em 40 Em 40 Jogadas Então Dos 30 Em 40 Você pode aqui Cortar um zero E cortar outro zero Vai dar 3 quartos Que corresponde Se dividir 3 por 4 0,75 Vai ser o maior valor A maior razão Que representa A quantidade De pinos Por jogada Então ele É que vai ter Tido o melhor Desempenho Alternativa D Tudo bem pessoal Podemos avançar Sim Vamos lá então agora Assunto aqui São as razões Especiais Razões especiais Razões especiais Então elas vão estar Relacionadas com Situações Que aparecem Com frequência No nosso dia a dia Então Uma razão especial E importante No nosso dia a dia É a escala Então Quando nós Começamos O capítulo Vocês viram Que nós falamos Lá de maquetes De projetos Feitos Tudo mais E Com relação As maquetes Dentro de uma Ordem de escala Então o que vai ser A escala aqui A razão entre Uma medida Como Que é representada Correspondente A medida real E você vai então Dentro dessa escala Criar Uma 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 unidade Que você vai Dentro de um padrão De escala Fazer uma Miniaturalização Fazer uma Escala Menor Com relação A medida De comprimento Da unidade Real Então imagine Que você possa Fazer o seguinte Uma maquete Um exemplo Como eles colocam Aqui 3,1 metros Essa é a altura Da porta real E você vai precisar Então Representar a altura Dessa porta Na sua maquete Com uma altura De 3 centímetros É de 2,1 metros Sabemos que cada metro Tem 100 centímetros Você tem então 210 centímetros De altura real Da porta E você tem que representar Na sua maquete Essa porta Com 3 centímetros Então veja só Dos 210 Que você vai representar Como 3 centímetros Na maquete A sua razão Que vai acontecer Aqui vai ser de que? Dos 213 Para 3 Ou seja 70 centímetros Se você então Tem tamanho real Da sua porta Em 210 E o tamanho Que ela vai aparecer Na sua maquete É de 3 A razão Cala Que você vai trabalhar Com a sua maquete 70 centímetros A razão Então você vai falar Que é de 1 Para 70 E nós Pontos 1 para 70 Ou na forma fracionária 1 sobre 70 Então aqui 1 sobre 70 Ou 1 sobre 70 Oi pessoal Estão me ouvindo aí? Sim Agora sim Como que nós aproveitamos Essas informações também? Nos mapas Olha aí Um mapa Colocado aqui No mapa Ele fala Que Uma distância De 500 Quilômetros Vai ser representada Por um Segmento De 1 centímetro Então se você tem Uma distância De 500 quilômetros Para você achar A razão Você vai ter que Trabalhar com as mesmas Unidades Para fazer a divisão Para fazer a divisão Para conseguir a sua razão Então vejam 500 quilômetros Corresponde a quantos centímetros? Bom Cada quilômetro Tem mil metros Cada metro Tem 100 centímetros Então eu vou ter que multiplicar 500 Primeiro por mil 50 mil E depois Para os metros Para poder converter lá Metros Em centímetros Em centímetros Eu vou chegar aqui Em 50 Milhões A conta vai sair de onde? Então De 500 Quilômetros 500 quilômetros Para transformar Em metros Vou multiplicar Por mil E para transformar Em centímetros Cada metro Tem 100 Centímetros Então note Que o meu número final Vai aparecer No 5 E quantos erros? 1 2 3 Aqui não 3 4 5 6 7 Então lá Os nossos 7 zeros De 50 milhões E aí Como é que você faz Então o seu cálculo? Com relações Para cada 1 centímetro Da sua escala Você vai ter 50 milhões Então Um segmento De 1 Centímetro É uma proporção Então A sua escala De 50 Milhões De centímetros A sua escala É de 1 Para 50 milhões Tudo bem galera? Sim Sim Muito bem Vamos avançar Um pouquinho mais Está aqui mostrando O Alagoas Ele mostra aqui Algumas cidades Dá algumas informações E aí Ele coloca aqui Embaixo Escala aproximada Projeção Policônica É isso Se eu estiver enxergando Direito Aqui Então A escala Que ele mostra Aqui Está tracejadinha Aqui 0 30 60 Kilômetros Então Nessa escalinha Que ele deu Aqui Essa medida Cada tamanhinha Isso aqui Segmento Desse tamanho É de 30 Kilômetros E um segmento Desse tamanho 60 Kilômetros Muito bem Vamos ver O que se pergunta Aqui para se fazer Nesse mapa Observe a escala gráfica Localizada no canto Inferior direito No mapa Corresponde a 30 Kilômetros Na realidade É Aqui A gente não conseguiu Tirar essa informação Porque Eu precisaria Medir Aqui Se esse Tamanhinho Aqui tem Né Um centímetro Mesmo De 0 A 30 Mas tudo bem É uma escala Policônica Ele está afirmando Que cada centímetro Equivale a 30 Kilômetros Então Qual a escala Desse mapa De novo Temos que trabalhar Na mesma escala A cada um centímetro Desse mapa Nós temos aí 30 quilômetros A equivalência Trinta quilômetros Eu tenho que multiplicar Por mil E tenho que multiplicar Por cem Para transformar Quilômetros Em centímetros Então Trinta quilômetros Equivale a Três milhões De centímetros Então A escala Vai ser de Um centímetro Escalar De um Para três milhões No item B Considere Que a distância Em linha reta De Coruripe A Maceió Medida no mapa É de 2,4 centímetros Qual a distância Real aproximada Em linha reta Entre essas cidades Então A distância Que ele mediu Lá no mapa É de 2,4 A escala É de 1 Para 3 milhões A distância Real Então Basta você Multiplicar 2,4 Que mediu No mapa Por 3 milhões Ou seja 7 milhões E 200 mil Centímetros Transforma Isso para metros Dividido por cem 72 mil metros Transforma Isso em quilômetros Dividido por mil 72 quilômetros Ok galera Sim Tranquila Está aqui Sim Vamos ver aqui Outro Outro exemplo Da escala Quando você usa Uma escala Para você fazer Ampliação De figuras Não só para você Reduzir Mas para ampliar Aqui eu tenho Uma figura Que representa Duas flores Aqui nos quadradinhos Que tem lado L E aí ele quer saber Qual foi a escala Usada para desenhar A figura menor Então na figura menor Tem aqui os quadradinhos De lado L É isso Ele quer saber A escala Usada para desenhar A figura menor Os quadradinhos De lado L Então Estão aqui representados Eu vejo Eu vejo que Que eu tenho Dentro das medidas Cada Uma das figurinhas Aqui Num primeiro momento Se eu pegar E observo que eu tenho Dois quadradinhos Na maior E na menor Um quadradinho Então Para todas As estruturas Dessa figura Eu tenho Essa proporção Na maior Dois quadradinhos Na menor Um quadradinho Então é uma escala De um para dois Na ampliação Eu dobrei As dimensões É uma escala De um para dois Qual a relação Entre as medidas Da figura menor E as medidas Da figura Original Então vamos ver As reações Um Dois Três Quatro E essa maior Eu tenho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Então vejam Aqui como está Dobrando As dimensões A relação Entre As medidas A menor Para a maior Significa que A figura menor É a metade Das medidas Tem a metade Das medidas Da figura Maior Então houve Aqui Se você pensar Em Miniaturização Ou ampliação Dobrou A altura E se você fizer Uma miniatura Diminuir Você vai Reduzir Pela metade As dimensões Tranquilo galera? Sim Aqui acontece a mesma coisa Então vejam que eu tenho duas figuras Existe uma ampliação Você pode considerar uma redução No caso Houve uma ampliação Qual foi a escala usada para desenhar a figura maior? Então vejam que eu tenho na figura menor Contando lá os nossos quadradinhos Eu posso pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E na figura maior Ou eu posso pegar até um trecho mais simples aqui Por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E na figura maior Faz a contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E você faz a sua contagem E veja qual foi a relação entre eles Para qualquer lado que você quiser Pode ser esse outro lado aqui Com dois quadradinhos De dois aqui passou para 1, 2, 3, 4, 5, 6 De dois passou para 6 Quer dizer que você está triplicando Então na ampliação Eu tripliquei Se eu tripliquei A escala aqui está de 1 para 3 Então Se você fizer uma redução Você vai falar então Que você tem Uma escala aqui Para de 3 E foi para 1 Para desenhar a figura maior Então Nós temos então essa escala Nessa proporção Qual a relação entre as medidas Da figura maior E as medidas da figura original A figura maior Tem um triplo No tamanho da figura menor Então Pela escala que nós vimos aqui 3 para 1 Ou 1 para 3 Depende se você está fazendo Uma ampliação Ou uma redução Nós temos então A figura maior Tendo o triplo No tamanho da figura menor Ou melhor Da figura original Quando ele falou Que a figura Da esquerda É a original Se a da esquerda É a original Está aqui a pequenininha A figura Foi ampliada E se ela foi ampliada Você usou essa escala Então Não havia ampliação Tudo bem galera? Sim Dúvidas Não Beleza Vou dar um Entrevalinho Para vocês tomarem uma aguinha E a gente já volta Jogo rápido Tá? Tá Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem